Forego Stakes, Grupo 1, 2022, e Pondro de Saratoga, Raysicurs, nos Estados Unidos da América. 1.400 metros na areia, tá tudo pronto para a partida, agora sim, vamos a largada, todos alinhados, atenção, foi dada a partida para o Forego Stakes, 2022, Grupo 1, vai tomar a ponta meia dúzia, Pipeline, tem cabeça levantada, para pelo centro, Jackson Warrior, correndo em segundo, Baby Udon, na manta, aqui por dentro, em terceiro, no número 4, o Tuituzone, correndo em quarto, e Nidips, no número 7, correndo em quinto, 5 na manta, 2 e 3, correndo em penúltimo, Corswish, em último, Corswish, em último, Corswish, em número 2, o Tordírio, um correnteiro, Draft, na ponta, Jackson Warrior, dominou, livrou, cabeça levantada, Pipeline, correndo na segunda colocação, Baby Udon, em terceiro, o Tuituzone, correndo em quarta, agarrada, cabeça, Nidips, no, correndo em quinto, Draft, por dentro, a 3 e 4, passou, para a penúltima colocação, Corswish, correndo em último, lá por fora, na ponta, grande, correndo na ponta, Jackson Warrior, Mantém cabeça, Pipeline, em segundo, Baby Udon, correnteiro, em terceiro, a cabeça, Tuituzone, correndo em quarto, Nidips, no, correndo em quinto, Corswish, em sexto, Draft, nos paus, em sétimo, vão terminando na grande, correndo na ponta, Jackson Warrior, tem uma cabeça, Pipeline, correndo em segundo, em terceiro, correndo Baby Udon, em quarto, correndo Tuituzone, contorna a curva de chegada, e a trofeira, retornando na ponta, Jackson Warrior, mantém cabeça, pescoço, no, corvo, fujão, correnteiro, em segundo, Pipeline, em terceiro, Correndo Baby Udon, em quarto, aparece voando aqui por fora, uma bola, dinâmica, Corswish, na ponta, Jackson Warrior, vai abrindo dois, correndo, vem voando, Corswish, tomou a terceira, tomou a segunda, avança, vem de caça ao ponteiro, Jackson Warrior, na ponta de ano, Corswish, vem voando baixo, é uma bola, dinâmica, botou do lado, dominou, cabeça, pescoço, no meu corvo, correnteiro, levou, cruza uma, faz um, não, cinco, levou, Corswish, Jackson Warrior, Pipeline, Baby Udon, draft, Tuituzone, até Nidips, no, Vitória, de um macho cachorro, de quatro anos, americano, nascido em Kentucky, Curling, na Dance Card, por Tept, criação e propriedade da Good Dolphin, treinamento, William Watt, o jockey, o Júnior Alvarado, tempo de minuto e vinte e noventa e cinco, mil e quatrocentos metros, na areia de Saratoga, esse curso.